Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos aproveitar estes retalhinhos bem pequenininhos que sobram. Tá vendo? Essas partes que sobram dos nossos projetos, que a gente vai cortando e vai sobrando alguma tirinha que a gente não usa pra nada. Eu vou te mostrar uma forma bem legal da gente aproveitar estes retalhinhos, olha, pedacinhos de jeans. Coisa bem pequena que provavelmente iria para o lixo e aqui nós vamos fazer uma peça linda utilizando estes retalhos em uma técnica muito legal. Se você já conhece essa técnica aqui, comenta aqui embaixo, eu já conheço. Se você ainda não conhece e quer aprender mais técnicas diferentes, comenta aqui pra mim. Eu quero novas técnicas que eu vou trazer mais passo a passo como esse pra você também. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Pra começar, aqui eu estou utilizando a manta R1 com resina de um lado. Ela tem a medida de 15 por 22,5. Você pode utilizar em outra medida também, se você quiser. Aqui é só mesmo pra demonstrar como faz essa técnica, você pode fazer em qualquer medida. Aqui nós vamos utilizar estes retalhos pequenos, tá vendo? Essas tirinhas mesmo que a gente ia jogar no lixo, ia fazer qualquer coisa de menos utilizar. Aqui nós vamos criar paisagens a partir dessas migalhas aqui de tecido. Eu vou ir colocando, eu vou começar de baixo pra cima. Você pode se inspirar em alguma paisagem, em algum quadro, uma flor, o que quer que seja. Eu vou ir te mostrando como que eu vou ir colocando aqui os meus tecidos. Vou começar por essas tirinhas aqui embaixo, na parte de baixo. A gente vai preencher tudo, tá? Preencher mesmo. Essa parte aqui, eu cortei de um tecido que estava com defeito, com a tinta saindo do outro lado. Então, essa parte eu não iria utilizar em nenhum projeto, porque ele estava manchado. Então, essa parte eu vou utilizar ela aqui embaixo. Aqui vai ser como se fosse a base do meu projeto. E a gente tem que cobrir a manta toda, tá? A gente tem que cobrir a nossa base toda. Se você não tem aí a manta resinada, você pode utilizar também a entretela. Quer ver? Pra facilitar aqui o meu trabalho. Eu vou tirar esse outro que é mais escuro um pouquinho. Vou deixar esse que é mais claro. Que eu vou cortar ele. Quanto mais cortadinho, mais fácil pra você trabalhar. É isso mesmo. Pode parecer meio estranho agora, mas na hora que a gente monta o trabalho, que você vê e fala, nossa, que legal. Nem imaginava que dava pra fazer isso tudo com os pedacinhos de tecido. Eu quero colocar uma base verde. Eu vou fazer paisagem, tá? Comenta aqui pra mim. Você gosta desse tipo de trabalho? Se você gosta, já comenta aí pra eu saber. Pra eu saber a quantidade de gente que gosta desse tipo de trabalho. Pra ver, né? Se a gente pode trazer mais. Se não pode. Comenta aí. Seu comentário é muito importante pra mim. Pra eu saber se vocês estão gostando ou não do que eu tô trazendo. São técnicas diferentes, mas que fazem toda a diferença em um trabalho. E a gente aproveita tudo. Tudo, tudo, tudo. Que nada fica desperdiçado. A gente tem que aproveitar, né, gente? O meio ambiente já tem tanto lixo aí sendo descartado. E o tecido também é um deles. Então, quanto mais a gente puder aproveitar dos nossos tecidos. Jogar menos lixo aí, melhor. Eu vou ir colocando dessa forma, tá? Mas você pode colocar em outra forma também. Se você quiser, você pode cortar a medida exata. Esse aqui tá tortinho. Como eu não passei, eu vou ir colocando os que estão mais retos. Tchau. 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 Aqui está o meu painel todo preenchido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele lá na máquina. Aqui eu cortei também um tule, um filó, desse mais fininho, pra posicionar ele aqui por cima. Que nós vamos costurar por cima dele pra fixar todas essas peças aqui no lugar. Se você estiver utilizando a manta resinada, você vai lá no ferro ou entretela e dá uma passada aqui em cima pra grudar um pouquinho de coisas no lugar. Se não estiver utilizando, não tem problema, tá? Aqui eu vou mostrar pra você como que você vai fazer, caso você não esteja utilizando aí a manta resinada, pra você colar em tudo no lugar. O que que você faz? Você posiciona, né? Está tudo posicionado aqui bonitinho. Você vai vir com os alfinetes e vai alfinetar aqui por cima. Alfinetar mesmo, dessa forma aqui mesmo. Pra evitar, né? De ficar caindo. Porque quando você passa, lá no ferro eles grudam, os mais de baixo vão grudar e vai facilitar pra não sair do lugar. Mas aqui eu vou mostrar pra você como que você vai fazer, caso você esteja utilizando aí o feltro ou o TNT. Que você pode utilizar outras bases também, mesmo sem ser essa que cola, tá? E vou te mostrar de um jeito bem fácil. Agora, caso esteja utilizando a manta resinada, vai lá no ferro e passa, pra facilitar. Eu vou mostrar dessa forma, porque assim todo mundo vai conseguir fazer. Feito isso daqui, vou levar lá pra máquina agora. Aqui já está dessa forma, né? Toda alfinetada. Agora, eu vou começar a costurar. Você pode costurar na horizontal e na vertical, ou só na diagonal, da forma que você quiser. Aqui eu vou começar com uma costura aqui no meio. Pra você ver, passei essa costura aqui no meio. E agora, eu vou seguindo com as costuras na lateral dela, com a distância de um pezinho mesmo de máquina. Que eu vou aproximar mais, pra você ver como que eu faço. Aqui, ó. O guia vai ser essa primeira costura que eu fiz. Então, as próximas costuras, eu vou passar bem do lado dela. Olha aqui pra você ver. Tá vendo uma costura aqui e outra aqui. E eu vou fazendo isso até completar todo o meu trabalho. Tá vendo uma costura aqui. Olha só como que ficou o nosso trabalho. Como que está ficando o nosso painel. Fica lindo, né, gente? Fala a verdade. Fica muito legal esse tipo de trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro lado agora. O outro lado, você pode fazer liso, estampar ou mesmo utilizar a mesma técnica pra fazer a parte de trás do seu trabalho. E eu vou refilar, acertar. Eu vou refilar, cortar esses excessos e cortar na mesma medida também, duas vezes no meu tecido de fogo. Aqui pra minha parte de trás, eu peguei um tecido inteiro. É até aquele tecido que eu utilizei aqui na parte de baixo, que eu falei que vocês que estavam com defeito, tá vendo? Ele veio com defeito na estampa. Olha, ele veio manchado aqui do outro lado. Mas eu vou utilizar ele, essa parte aqui pra baixo, pra fazer esse efeito mesmo. Aqui vai manchadinho e em cima vai diminuindo. Até o que veio errado fica certo pra gente, né? Então, eu vou fazer da mesma forma. Só que aqui, eu vou costurar ele na diagonal. E vou costurar quando você for a maior. Eu sempre corto esse piló maior do que o tamanho da minha peça, tá? É mais fácil a gente trabalhar com ele assim, quando ele tá maior. Vou colocar ela aqui em cima. Vou dar aqui um centímetro, um centímetro e meio. No meio. E vou pregar. Pra fazer essa peça aqui, eu estou utilizando a linha de poliéster, 100% poliéster, tá? E a agulha número 14. Etiqueta pregada. Aqui está a minha outra parte, a parte de trás. Fiz um atelaçado meio doido aqui. Cortei duas vezes no meu tecido de forno. Vou colocar um bolsinho também nesse tecido de forno. Eu cortei 18,5 ou 19,5 de altura. Como você vê, esse aqui também tá com um leve defeito. Mas, eu vou utilizar ele pra fazer essa peça. Esse tecido aí que vem manchado mesmo. Bom, vou costurar ele aqui dando a volta. Eu deixo um espaço aqui pra desvirar. Costurado. Vou desvirar aqui. Tá vendo como que a gente aproveita todos os detalhes? Que nada vai ser desperdiçado. Então, tudo que a gente tem no nosso ateliê, dá pra gente aproveitar. Tudo, tudo, tudo. Se você não faz com o que tem pronto, você desmancha o que tem, faz outra coisa. Se reinventa, né? A arte, na verdade. Essa parte aqui, onde está aberto, eu vou deixar ela pra baixo. Aqui em cima eu vou passar uma costura. Vou pegar uma parte dessas aqui. Vou dividir ao meio, que isso aqui dá pra colocar cartão aqui nessa parte. Vou dividir aqui ao meio também. Marcado. E aqui também está marcado. Vou posicionar. Da parte de cima pra baixo. Aqui o meu está quatro e meio. E aqui o meu está aqui. Batra e meio. E colocado ao meio também. Aqui essa parte aqui, diminui um pouquinho pra dar pra ver melhor. Aqui eu vou colocar um alfinete pra não sair do lugar. Essa parte que eu vou fechar essa abertura na hora que eu postar. Bem, o retrocesso. Aqui eu já preguei meu bolso. Agora eu vou fazer a divisória desse bolso aqui. Costura de baixo pra cima. Costurado aqui, então, com o bolsinho de um lado. E outro bolsinho do outro lado. O que é que eu vou fazer agora? Eu peguei um zíper. Esse zíper que eu estou utilizando aqui é o de cinco milímetros. Mas se você quiser, você pode utilizar também os três milímetros. Estou utilizando esse aqui por causa da cor, que eu gosto muito dessa cor. Então, eu queria colocar um mais próximo, né? Pra contrastar aqui com as cores do meu trabalho. Eu sempre coloco o zíper três centímetros menor que a minha peça. Ela tem vinte e dois centímetros e meio. Então, eu vou colocar ele com dezenove e meio. O que é que eu faço? Eu coloco um acabamento. Cortar aqui três centímetros dessa tira. Essa tira aqui nós vamos utilizar pra acabamento da nossa peça. Ela tem quatro centímetros de largura. Isso aqui eu cortei na altura toda do tecido. Eu vou cortar nela aqui três centímetros duas vezes. Que é o suficiente pra gente fazer o acabamento do nosso zíper. Quem acompanhou, eu utilizei esse tecido aqui, essa tira, pra fazer o acabamento do nosso jogo americano. De quadradinhos. Quem que assistiu? Ficou lindo. Eu coloco o tecido pra baixo, na vez do zíper, lá de trás aqui do zíper. E viro, dobro no início do zíper e dobro novamente. Pra fazer um viés. Fiz isso aqui, vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Costurado aqui, eu vou cortar esses excessos. Cortado o excesso aqui, agora eu posso abrir e fechar meu zíper tranquilamente, que ele não vai se soltar, né? Que agora eu vou marcar o meio do meu zíper. Vou dar um pontinho aqui nele, pra ficar mais fácil. Aqui, olha. O meio dele de um lado. E o meio dele do outro lado. Essa forma que nós vamos pregar ele aqui hoje, é um pouquinho diferente das outras, que eu já trouxe aqui no canal. A gente sempre vai mudando as técnicas, essa aqui eu vou te mostrar uma outra técnica de colocar ele. Que eu vou marcar o meio aqui no meu tecido principal de um lado e do outro, na parte de cima. Essa parte aqui com o bolso, eu vou deixar ela pra parte de trás. Esse aqui é diferente mesmo. Essa nossa bem diferente de todas. Aqui, olha, eu vou colocar o tecido aqui. Eu vou costurar ele toda aqui junto. Já todo costurado junto com o meu tecido de forma. Fazer isso dos dois lados. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu zíper aqui. Ele vai abrir da esquerda pra direita. Olha de frente, ele tá dessa forma. Vai abrir desse jeito aqui. E eu vou posicionar o meio com o meio. Desse jeito aqui mesmo, tá? Pra cima. Assim. Meio com meio, desse jeito. E vou posturar o zíper. Costurado de um lado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também. Aqui está abrindo pra cima, né? Coloca isso aqui certinho pra não abrir pro lado errado. Pro bolsinho do cartão não ficar pro lado errado, hein? Posiciona aqui meio com meio. Não esquece de comentar aqui, hein? Tô esperando seu comentário. Quero responder seu comentário aqui. Você me dizendo se quer aprender novas técnicas também. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, comenta, tá? Não deixa de comentar. A única coisa que eu te peço. Costurado. Dessa forma, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha tirinha aqui de tecido. E vou fazer o viés aqui pra fora. Que eu vou começar a costurar aqui do início. Não vou fazer acabamento aqui, não. Que eu com um pezinho de máquina. Eu vou abrir. Eu costurado. Venho e corto esse excesso de tecido aqui. O que que eu faço? Eu venho e dobro aqui no início do tecido e dobro novamente pra baixo. Se você não tiver o clipe, você prende ele aí com alfinete. Muito importante que ele fique preso pra sua estampa não ficar torta. Igual aqui eu estou utilizando o listrado, daí tem que ficar bem certinho pra não ficar feio, né? Senão fica legal. Eu preso assim, agora eu vou passar uma costura daqui até no final. E o zíper aqui, ó, eu deixo ele mais pra baixo. Ficou dessa forma. Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. E olha, costurado dos dois lados. E agora, olha, eu vou passar uma costura fechando essa parte. Então, eu vou nivelar aqui, olha, coloquei bem certinho com o outro. Colocar aqui um alfinete pra segurar. Pra ele não sair do lugar. Porque esses dois aqui, olha, tem que se casar direitinho. Eles precisam se casar. O de baixo, se não casar, não tem problema não. Depois a gente diminui. Mas agora o de cima tem que se casar. Obrigatoriamente eles têm que se encontrar. Pro nosso acabamento ficar legal. Eu vou costurar aqui na parte de cima pra baixo. Fechei de um lado. E agora eu fecho aqui do outro também. Tem que se encontrar. Pronto. Costurado aqui a parte de cima. Agora eu posso fechar de baixo. Porque às vezes você vem costurando ele em volta toda e chega do outro lado e não passa. Aí não fica legal. E agora eu corto esse excesso aqui embaixo. Vou fazer um leve arredondado. Bem leve mesmo, tá? Só tirar a fina. Que aí está ficando dessa forma. Aqui eu vou colocar uma alcinha. Pra pendurar ou uma alça de mão. Ou então uma alça pra bolsa transversal. Porque essa nossa bolsa ela vai ficar simplesmente maravilhosa. Aqui cabe o celular, cabe de tudo. Vou pegar dessa mesma tirinha aqui. E a conta que eu tirei aqui nela foi nove e meio que eu tirei. Vou dobrar o meio. Abrir e dobrar o meio novamente. Essa alcinha aqui é opcional, tá? Só se você quiser. Vou dobrar ela aqui ao meio. Vou colocar uma meia argola. Vou colocar logo abaixo. Dessa parte aqui do viés. Eu coloquei de um lado. E vou colocar também do outro lado. Ficou dessa forma. Agora eu vou pegar essa tira aqui. Em volta da minha peça toda. Virar de trás. Pra virar pra frente. Pra rebater pra frente. Vou pegar ele aqui pela parte de trás. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar a volta com ele aqui pra pro outro lado. Pra cobrir toda a costura. Porque assim ele cobre tudo. Mas pra ele ficar certinho. Pra garantir que ele vai ficar justinho aqui. Eu coloco um alfinete. Pra ele não sair do lugar. Às vezes você tira a mão que você solta. Ele sai do lugar. Aqui já posso tirar meu alfinete. E aqui a mesma coisa. Cortar mais um pouquinho. E dou a volta com ele aqui pra baixo. Costurado. Como você vê, esse tecido não está cortado no viés. Então, eu vou ter que colocar uns clips ou alfinete nele todo. Pra ele ficar com o acabamento bem certinho. Aqui eu vou pegar essa parte. Dobro. E dobro novamente. Igual eu fiz lá do outro lado. E vou colocar o clip nela toda. E vou colocar o clipe nela toda. E vou colocar o clipe nela toda. E já está toda tripada, você pode costurar ela à mão aqui nessa parte, se você achar que tá muito grosso pra costurar na sua máquina, ou então vem costurando a máquina mesmo pra fazer esse acabamento. Eu vou colocar o meu ponto no quarto pra costurar. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje, veja só que peça mais linda e exclusiva, veja bem, deixa eu mostrar bem de pertinho pra você ver os detalhes de como que ela ficou, mas de longe que dá pra gente ver melhor, né? Que dá pra visualizar melhor como que ficou a paisagem. A minha ideia aqui de paisagem foi essa parte verde ser como se fosse a vegetação mesmo, né? Uma grama. Aqui o caule da árvore, aqui a copa dela, aqui uns frutos caídos, como se fosse mais ou menos isso, acho que dá pra entender, né? Aqui os pássaros voando e aqui a parte de cima o entardecer, tá vendo? Essa parte mais escurinha, a parte mais de trás, o que você achou? Essa foi a minha inspiração, né? Essa foi a minha ideia. Não sei se deu pra passar pra transmitir, não, mas a minha ideia principal foi essa. Eu gostei muito do resultado, o que você achou? Me fala aí. Essa é uma técnica muito legal, muito utilizada também, não tanto utilizada no Brasil, mas fora do Brasil se utiliza muito essa técnica, que a gente chama de arte textil, ou pre-motion sewing, é uma técnica muito legal, que a gente aproveita tudo que a gente tem, criando peças exclusivas, autorais. Essa daqui, assim, ela é toda eu que inventei esse modelo, então não tem nenhuma igual por aí. Eu espero que você tenha gostado. O que você achou desse resultado? Vamos ver como que ela ficou por dentro. Olha a parte de cima, como que ela fica. O zíper fica todo escondido lá pra dentro. Aqui, esse cursor dele aqui que é maior, né? Então ele fica aparecendo. Agora, se eu colocar ele pra dentro, olha lá, nem dá pra ver, né? Vou abrir pra você ver como ficaram os bolsinhos. Vou colocar aqui dentro. Um cartão de um lado, uma carteira de motorista aqui do outro lado. Vou colocar o meu celular aqui também. Meu celular é grande. Olha, e ainda cabe mais coisa aqui dentro. Cabe a chave, cabe mais documentos, cabe um batom, cabem várias coisas aqui. Ela parece ser pequenininha, mas tem um tamanho excelente. E aqui ficaram, pode ser o puxador, né? Pra você segurar, pra você abrir e fechar. Ou mesmo pode servir de argola pra você colocar uma alça de mão, ou então a alça pra bolsa transversal. Aqui eu vou colocar a alça da bolsa transversal pra pendurar ela no corpo, pra você ver como que ela fica. Como uma bolsa transversal. Fica muito linda. Ou mesmo como uma bolsa de mão, uma clutch. Vejam só, que peça mais linda pra você ir passear. É uma obra de arte, né gente? Vamos falar a verdade. Vamos valorizar o nosso trabalho, não é mesmo? Isso aqui é uma obra de arte, gente. É muito lindo. Ah, não deixa de comentar se você quer aprender mais técnicas como essa, hein? Se você quer aprender novas técnicas de costura, já comenta aqui. Eu quero, eu quero novas técnicas, eu quero aprender mais peças com retalhos. Comenta aqui. Olha só, mostrando ela assim, mais de longe pra você ver que legal que fica. Aqui o outro lado. Aí você pode andar com ela assim. Pode utilizar ela como uma bolsa de mão mesmo. Começo a colocar a alça. Aqui eu vou colocar a alça da bolsa transversal. Eu vou deixar o link dessa aula, foi uma aula bem rapidinha, onde eu ensinei a fazer essa alça. Justamente pra gente utilizar nos outros projetos, pra não ter que ficar toda vez mostrando como fazer uma alça, né? Não ficar cansativo a aula. Então eu fiz uma aula só ensinando a fazer. Tem aula ensinando a fazer a alça de mão e aula ensinando a fazer a alça pra bolsa transversal. Que você coloca, veja só, que linda que ela fica. Tá pronto pra ir passear. Tá vendo? Que coisa mais linda. Veja só. Olha, ficou bem legal. E aqui dentro está meu celular, cartão e dá pra colocar mais coisa, né? Igual eu falei com vocês, aqui dá pra colocar bastante coisa que vai ficar bem legal ainda. Se você não quiser utilizar assim, outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, dessa alça pra bolsa transversal, se você quiser, você pode utilizar ela também como um pochete. Você diminui ela bastante e prende na cintura também, tá? Pra quem gosta de utilizar pochete, então é só você diminuir mais a alça pra ela ficar presa dessa forma aqui na cintura, tá certo? Ou mesmo ela diminuída dessa forma, que você pode utilizar ela como uma bolsa pequenininha, mais curtinha, com a alça mais curta. Veja só, de um ombro só. Que linda que fica. Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se você gostou, já comenta aqui que eu vou adorar saber a sua opinião. Então, muito obrigada pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã, às 18 horas e 18 minutos, pra mais um passo a passo. Ah, e pra quem sempre fica curioso com essa bolsa aqui, essa aqui é uma dos meus carro-chefes aqui da teria, que eu vendo bastante. Eu vou lançar o projeto dela. Então, fiquem ligadinhas aí, que eu vou lançar em breve, muito em breve, vou lançar o projeto dessa bolsa. É uma bolsa que eu gosto muito, que as pessoas gostam bastante também. Ela chama muita atenção por onde ela passa. Muito obrigada e eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, pra mais um passo a passo. Fiquem com Deus e não esqueçam de comentar.